E aí Pshhh! Viva Beleza! Pensa com vocês! Gente! Eu demorei pra fazer vídeo! Já são 11 horas já! Vai dar 11 horas já é! Eu fui tomar um cafezinho com essas fias que tava faltando lá de carne! Né? Então! O Otis levantou cedinho hoje! Ele levantou cedo! Então! As nossas ações também! Que significa! As nossas ações também né? Dessa vez! Você acorda 9 horas tá? Não acorda mais cedo não! Você acorda não cedo demais! Acorda pelo menos 9 horas! Então tá! Gente! Beleza com vocês! Vamo até quando cedo! Então! Então vocês agora! 14 mil de vídeo agora com vocês! Puta! Nanauca quieto! Então! As nossas ações agora pra vocês! As nossas ações agora! Né? Então! Vamos perceber agora nossas versões! Bem teados! Tá! Hoje nós vamos fazer agora! Falando sobre o amigo do Juan 2018! Pica Pau e Otis! Caique! Caique! Caique Henrique! O nome do amigo do Juan! É! O nome do amigo dele! Né? Então! Eu não sei nada sobre o Juan! Mas o Otis é quem conta! Tá! Então! Quando dá 4 minutos! Eu vou dar pra ele falar! Mas vou falar um negócio pra vocês! É! 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 As nossas ações agora significam as suas versões! Né? E também! Nossas versões agora só significa a gente! Né? A gente que se manda! Tinha bate papo do mundo inteiro! Né? E a gente que não ganha muito por cento! Né? Se a gente ganhasse! Lá no prédio liberdade! Lá no prédio liberdade! Lá no prédio liberdade! Eu tinha! Lá no concessionário lá! Pega uns 38%! Teve meu primo que mora lá! Ele mora no 16º! Que é o 16º! Né? Ele mora lá no liberdade! Meu primo! Sabia! Então! As nossas ações também! Significa! Eu tenho a foto dele aqui! No meu celular! Porque ele tá morando lá! Né? Depois eu vou falar pro... Vou mostrar pro Otis! O que ele é! Né? Ele tem... Ele tem 38 anos! Ele tem de lixo! Ele tem um celta! Ele tem um celta! Com duas portas! Meu pai tem dois! Duas portas! Ele tem quatro portas no centro dele! Né? Então! O pai do Otis! Tem um celta! Duas! Meu tio! Meu primo! Tem quatro! Né? Então tá! Gente! Vamos pro pecador agora! Os pecados do tigrão! Né? O tigrão! Tá com o pecado! Sexta-feira tem delegacia seríssimo com o tigrão! Tá? Porque ele pecou! Porque ele tá com os pecados dele! Viu? Não serve pra fazer uma família! Né? Não serve pra ficar em família não! Mas eu acho que aquilo lá dele! É doença privada! Né? A gente pega lá! Por causa de safadeza dele! Lá de safadeza! É safadeza do tigrão! Então! O tigrão também! Ele tá xingando a gente! Querem bater na gente! A gente pega ele assim! E ele discutei! Ele vai bater na gente! Ele dá um chute na gente! Isso é pura bobagem! É falta de processar! É falta de processar! Sexta-feira tem o quarteiro aqui! Sexta-feira meus amores! Né? Então! Vamos então ver! Sexta-feira tem belice desse cara! Né? Então tá! Vai se ver! Vai pagar o que fez né! Que... Que não tem sonho também! Se ele morrer na cadeia! Tomar que o Raio Mudo deu uma chance pra ele estragar a chance! Viu? Tem que dar chance pra esse tigrão! Se estragar! Viu? Hum! Então tá! Então tá gente! Fica ligado no Visa Matacádia que eu falei! Tá! Lá naquela cadastro do edifício da Liberdade! Lá em Goiás! Meu primo mora lá no décimo sexto! Né? E a gente tá sempre com os do Otis e o Ben! Tá! Então! Lá! Vai ficar a família toda se unida! Então o Otis vai falar aqui sobre o amigo do Juan! Porque eu não sei nada que aconteceu! Eu não morava aqui! Então o Otis fala aí! Gente! Beleza com vocês! Que Otis Robs! Quatro minutos já! Quatorze minutos de vídeo! Gente! Hoje! Não sei se é primeiro de julho! Vou olhar o que hoje é! Quanto dia é! Tá! Depois vou mandar um olhar aí! Então! As nossas versões também se enganam! Tem! O Kaique era amigo do Juan! Né? O Juan! Ele começou! A Sônia! Começou a ligar naquela sala! A Sônia! A cara dele! Só fica bravo com ele! Brinha com ele o dia todo! Vocês viram a gravação no artigo 6! Conduziu pra outra sala! Porque a outra sala odiava a Sônia! Né? Então o Juan foi pra aquela sala! E começou a ficar agressivo com todo mundo! Né? O Kaique! Era uma ótima pessoa pra ele! Ele começou com essa ignorância dele! Né? Mas eu vou falar do Kaique! Eu já fiz um vídeo sobre essas meninas! Que já atentaram o Juan! Né? Deu um chute na menina lá! Né? O dedo! Agrediu a Neide na limpeza lá! Esse ano de 2018! Deu um briscar naquela que foi lá! E se fendeu nela! Aí todo mundo deu uma excubação no Juan aqui! Raquel brigou com o Juan! Né? Foi chamar pra diretoria! Pra conversar o que ele fez com a Neide! Que ele briscou a Neide! Que o Mate nunca esquece disso! Depois ele vai recontar o caso da Neide! Deu com o Juan aqui! Vai ter um vídeo de 15 minutos com o Mate! Recontar o caso da Neide! Eu acho que vai ser em julho! Lá pro finalzinho de julho! Recontar o caso da Neide ainda com o Juan! Ele vai ter um vídeo sobre o I! Você e o Mate! Tá? Eu não vou estar aqui! O Mate vai contar tudo pra picar pau! Que o Juan se reduziu na Neide! Tá? Vai ter depois! Então! O Kaique né? Ele... Ele começar a ser amigos! Agosto que vem! Porque quando ele chegou lá! Ele era... Ele não gostava de amigos! Ele não gostava de nada! Né? O tal é disso! Então o Juan também se defesa! Com a Sônia Corrêa! Né? Brigava brigando o Juan! Brigando lá! Pra sair perto do Kaique! Caso que ele tava... Proibiu o Juan! Que abraçando os professores! Proibiu o Juan! Que abraçando os professores! De estar agarrado nos professores! E com as meninas lá! Porque ela ia... Ele era brigão! Ele ia agredir a Neide! Por isso que todo mundo proibiu! Ele abraçando todo mundo lá! Tem a... Tem a diretora que se chama Beth! Eu peguei o endereço dela que é a Górinha Mi! Beth! O nome dela, tá? É a diretora lá do Emanuel! Eu peguei o endereço dela que é a Górinha! Viu? Foi ela que conversou com o Juan! Sobre esse tal de grande... Que tava agredida Neide! Ela lá na escola! Chamou o Juan lá! Dei uma conversa pra ele! Proibir! De ficar abraçando! Chegar perto dos alunos lá! E dos professores e dos funcionários! Brigando ele fica sozinho! Não requerir sem falar com ninguém! Sabia? Brigando ele fica sozinho! A Sony viajou, né? Eles começaram a ser amigos! Aí primeiro de agosto foi o aniversário do Juan! E ninguém festejou o Juan! Mas o Kaique... Não festejou o Juan na primeira vez! Não festejou o Juan na primeira vez! Como eu sempre digo! O Juan fazia muita coisa naquela escola! O Juan tem uma noção pra escolher! Né, Juan? Então o Kaique foi... Deu um aniversário de tratamento! Deu um carrinho pra ele! E o nome dele carreira é Diego! O nome dele é Madrinha! Né? Aquele lá! Né? Que ele fez um sujo! Defende lá um sujo lá! Sei lá! Brigando ele! É o Diego! O Kaique! No próximo dia! Antes do aniversário dele! Depois do aniversário dele! Deu um carrinho pra ele! Né? O Juan tinha pedido um carrinho! Uma caixa cheia de carrinho! Aí ele foi lá! E deu só um carrinho pra ele! Viu uma coisa que ele fez de você! Deu só um carrinho pra aniversário retrasado dele! Né? Aí ele pegou o dia 28 de agosto! Lá pro final de agosto! Começou a ter a zap aí! Né? Pegou... Contrado do Kaique! O nome dele! O nome dele é Kaique Henrique! Quem não sabe! Né? Depois eu falava sobre o Instagram! Viu? Aí começou a ser amigo dele! Né? O Juan! Teve a ideia de dar presente pro Kaique! Henrique! Se não é o aniversário dele! E deu uma aniversário pra ele! O mundo achou ruim lá! Falou assim! Não precisa dar presente não! Não precisa dar presente não! Falou desse jeito pra ele! Então! O caso do Kaique e do Juan! É muito grave! Um dia! Ele tava sem educação do Kaique! Ele emburrava naquela escola! Opa! Pica pau! Mas emburrava naquela escola! Não! Chocou cara de merda! Só parece! Só parece que... Que lá na escola! O Juan precisou do Kaique menos! Ele contra o Kaique! Ficava emburrado com o Kaique! Falei assim! Juan! Tá emburrado com o Kaique por quê? Hein? Falei desse jeito pro Juan! Porque ele tá emburrado com o Kaique! Quando ele chamou o Kaique lá! Eu já vi um dia! Que eu fiquei percebendo o dia! Chamou o Kaique lá! O Juan foi lá! Oi amigão! Falei! Deu assim no Kaique! Uma biscada assim no garoto do Kaique! Deu um soco no cara do Kaique lá! Foi verdade Juan! O Juan fez isso! O Juan fez isso! Sem querer! Ele bateu no Kaique! Aquele dia! Né? Ele fez assim ó! Pfff! Pfff! Ele estava no cabelo do menino lá! Então! O Juan teve que se revoltar! Já que o Kaique! O Kaique! Não liga mais pro Juan! Então! O Instagram! É destruído! O Facebook! Nunca reduzou! O Kaique! Não sei se desbloqueou o Juan! No WhatsApp! Não trocou de número! Porque o Juan foi lá! Acho que ele desbloqueou o Juan! Né? Desbloqueou o Juan! O Kaique! Né? Ele estudava aqui no Cleitiano! No Liceu! Isso não é no Liceu! Mas ele estudou no Cleitiano! Né? A mãe dele colocou a conversa pra ele! Ele foi aqui no Cleitiano! Passou a estudar no Cleitiano! Né? Enquanto deu os horários também! Deu os horários mais passivos também! O Juan também induziu! Né? Então! Gente! Aulinha com Carlos Henrique! Provinha Brasil! Mais tarde! Pra vocês! O Juan também induziu! Também! Né? Estudou aqui no Liceu também! Aí o Juan te ensinou no Instagram Lá próxima, lá final do ano Que o Facebook não achou nada do Juan lá Não achou nada do Juan lá, viu O Facebook, o Kaique não aceitou o Juan Tava desculcado lá, não deu pra apertar lá o message Ele não aceitou o Juan Ele não aceitou o Juan, o Kaique Ele não aceitou mesmo O Juan era... O Juan fazia muita coisa que era naquela escola O Juan não obedecia O Juan dava dedo O Juan não fazia nada Meu Deus do céu O Juan fez tudo a coisa que era naquela escola Meu Deus do céu O Emanuel Já que é coisa sagrada, o Juan fez coisa errada Na hora de repetir lanche Na hora do lanche, teve lanche lá no terceiro horário Os potinhos, as vasilhinhas eram pequenininhas, redondinhas Com uma colherzinha Uma bandeja gigante Com as vasilhinhas azuis, com colheres O Juan era morto e fome Teve lá uma calinhada E o melhor que tinha uma macarronada Macarrão sem caldo O Juan foi lá Com a professora que ele não gostava que ele zoou a professora E ele tentou pegar oito pratas de comida Já que o Juan também era morto de fome O Juan Era até parecido que tinha uma gula sacada nessa garanta dele Ele era uma onça pintada pra comer Onça pintada Ele foi lá e comeu com oito pratas Teve um dia que ele repetiu Teve uns seis, quatro lanches lá E isso é falta de educação O povo não gostava do cu O Kaique O Kaique Desbloqueou o Juan E outra coisa O Instagram, né? O Adan deu pra ele de presente O Adan incentivou esse cara a ter Instagram Porque o Facebook, ninguém peste mais aquela merda Aquele Facebook O Facebook tá perigoso Tá perigoso mesmo Gente Eu vou ter uma noite com vocês De dez minutos só pro Facebook Viu que é perigoso Tá, acompanha o que o Picabó gera, gente Então O Juan Segunda-feira que vem, viu? Segunda-feira O Juan também Tem mania de ser secundário na vida dele também Né? O Juan Não é principalmente assim, meu irmão As coisas estão ficando difíceis com ele Né? Eu vou ver se é dia de dia de 31 Ou é primeiro de agosto É, sumi no Instagram Adicionou o Kaique lá, né? Mandou uma mensagem Oi, amigão Saudades O Kaique Não respondeu Viu, amigão A mensagem de que, amigão? Não respondeu Oi, Kaique Tudo bem? Estudei muito? Estudei bastante hoje Tinha uma tendência boa Não respondeu Não respondeu O Kaique não quer desligar pro Juan No Instagram Se o Juan Mametar esse pica-pau Não tem os indivíduos Naquela escola dele Fazer muita coisa errada Ele teria Um tigre de bengala Pra comer tudo Os lanches lá Acaba com os lanches lá Se ele repetia Um Ele repetia Sete Se ele repetia sete Ele repetia mil pratadas De lanche Ele era mal educado A Sônia Não brigou Se ele repetisse mais aqui Porque ele era Mouro de fome Mouro de fome Fala assim Não vai repetir Repete Só um e pronto Só esse e pronto Mesmo se tiver com pouca comida Pouca comida Fala e repetiu O Kaique viu tudo isso que ele fez Não desbloqueou Desbloqueou o Juan Não incluiu o Juan Ou ele trocou de nome Por cima no Instagram Eu acho que ele trocou de nome Ele só não respondeu no Instagram Ele só não respondeu É no Instagram mesmo O Kaique era o mesmo O Kaique era o mesmo O Kaique era o mesmo Estava olhando no Instagram E não respondeu o Juan Por três vezes Outra mensagem não respondeu Outra mensagem não respondeu A última mensagem não respondeu Também O Juan parece o Kaique Jodicef Gente Beleza com vocês? O Otis contou Sobre o Kaique Amigo dele Mais tarde Tem Provinha Brasil Treze minutos de vídeo Com o Carlos Henrique Os filhos recente Deixou esse vídeo Medi ele Deixa o teu like favorito Se inscreva no canal Tá? Fora pra vocês Beijo